Mas vocês nem gravaram ainda, então Não, mas essa aqui tá louca Calma aí, não, calma aí que eu vou até travar Aí, um salve aí pro Odila Aí pro CBzinho, tá ligado? Pro Rian, tá ligado? O Rian me deu a oportunidade De entrar nesse trampo aí, falou que o projeto é meu Tá ligado? E mano Nossa, essa aqui tá louca, só que Tá ligado? Nós tem a humildade de assumir o quê? O Rian pegou o projeto e botou Debaixo do braço, falou? Acabou? Não, acabou não Acabou de começar, tá ligado? Ai, estruturinhas Não vai derrubar de novo, hein? Bota o boné, bota o boné A lupa, o boné, a lupa, o cachavão Mano Então ficou braba, você daí? Ficou louca, só que é Guia da guia da guia, tipo assim, não tem nem os graves Nem nada, tá ligado? Tá só o beatzinho E pá Tá saindo aí suave, será? Na zona lente do fundão De bate pronto, passo quebrada Um sobe pras mina Um forte abraço pra rapaziada Eu vivo naquele naipe, trajadão de grife Separa nosso camarote Que hoje nós vai bater firme Pro nosso investimento Rendeu muito e pagou em dólar Depois que converteu É só alegria, tchau e bora Vem com a minha cota que eu não penso diferente Aê Cota na manga tem sempre bala no pente O de juliente, casal estangue na lente Desbaratinado pra nós não ter concorrente Focado no futuro, mas é tosse que tá presente Volta no passado e vê quanto eu tô diferente O de juliente, casal estangue na lente Desbaratinado pra nós não ter concorrente Focado no futuro, mas é tosse que tá presente Volta no passado Enchendo o bonde dos quebrados e dos familiaros Um salve pro tru da maloca Olha os velhos chutando Nós é mais um do que sofreu e também foi humilhado Então se nós der pé na porta Truta é forte abraço Será que minha música estoura ainda esse ano? Vou te falar, vou me jogar bagulho e tá sufocando Feliz CD que eu te dei Cê nem fez questão Era o CD, era meu sonho que tá na sua mão Hoje o Juninho das antiga Forga de 30 Hoje a garagem do Gordinho tem Porsche, vê lá Queria ver falar que é nóis lá em dois mil bolinha Quando nóis dividi almoço pra comer o jantar Já comeu manga, de boy não inflama Até travou de tanga De boy não inflama Baixa a cabeça e me respeita Meu nome não é Johnny Só enche a pança, fala mais que trampa Revolução, troque a peça pelo microfone Quando desce cola na quebrada Cola lá na praça E vê se deixa um pix pros menores de lá Porra, faz peste e enxamos, parça Nós veio de várias estradas Não esquece de mim, eu te ajudei a chegar Nós sabe bem que acreditou e quem falou que ia Nós sabe bem quem humilhou e tratou de ironia Hoje nós toca no falante do seu carro, né? O Gordinho da Quebrada não é Zé Mané Eu me escrevi do rucubu que fiz acontecer Eu taquei macho, acreditei que podia vencer Então já que o tempo é professor, eu tive paciência Na transparência eu mantive minha fé em crente Solta de repúdio, uma manifestação De quem não tinha as condições e hoje tá firmão De fecharinho pra cabeça erguida A padrinha me convocou e hoje não tá bem de vida Ah, nem sei quem canta seus males espantos Hoje Gordinho da tela se encanta no brilho do maloqueiro Pula na linha e assona os perigosos Pra puxar a barra e nós segue chicoso E na borra de neve eu encontrei a solução De amar no vazio pra mesa, porta e carro E da dificuldade eu fiz superação Prazer, ah O meu burro é facão Brava, hein Você canetou ela? Bora lá na casa do Rian Sim Tá ligado? Que foi o que eu te falei da parada de ter uma oportunidade de não ser pidão e pá Sim Ah, tudo acontece na hora certa, né? Na hora certa, na calma, tá ligado? Tipo, às vezes nós pensamos que as paradas vão acontecer no nosso tempo Mas não é no nosso tempo, tá ligado? Tempo de Deus, né? É no tempo de Deus, tem que ter calma, trabalhar, ter paciência Que o bagulho acontece, não é não, vida? Como você se vê daqui 10 anos, Daniel? Você acha que vai estar assim? Estouradas 10 anos